Pelo visto, você gostou mesmo dessa medalhinha que eu te dei, né, pai? São Jorge. Engraçado, eu nunca vi uma outra imagem dele que não fosse assim, matando um dragão. Igual o senhor, sempre matou um dragão, um atrás do outro, pra dar tudo do bom e do melhor pra gente. Sei lá, nunca teve tempo pra ser feliz. Questão, pai, que as coisas têm melhorado pra mim. Consegui ter um emprego. Um salário bom. Até consegui dar uns presentes pra você, pra mamãe, até pra mim mesmo. Mas, se o senhor quer saber, eu não tô feliz. Pai, eu sou passarinho. Eu nasci pra voar. Eu quero ser cantor. Se pra isso, eu tenho que largar tudo e começar uma vida nova, Eu vou fazer. Porque eu não sei ser como o senhor ou como São Jorge. Eu só sei, pai. É ser feliz. Eu não seisenso. Eu sou Owen. Eu não sei. Eu sou o senhor. O que é isso?